Numa vila do interior, no triângulo mineiro, morava Zezé Baiano, um senhor caminhoneiro. Era-lhe considerado o melhor dos carreteiros, sua esposa era leviana, dos olhos claro e ligeiro. Era-lhe sua morada e o marido nas estradas, viajando o ano inteiro. Um dia chegando em casa, deu uma viagem ao Iguaçu, recebeu um forte abraço da esposa Marilu. Que contou-lhe uma história, a mulher de olho azul. Vamos ter um outro filho, será lindo igual a tu. Para realizar meu desejo, eu preciso dar um beijo no bico de um urubu. Para ver ela feliz, o possível ele fazia. Contratou um caçador, ligeiro na pontaria, e saíram procurando, para ver se conseguia. Nas fazendas ali por perto, caçaram dois ou três dias. Mas naquela região, nem no ar e nem no chão, o urubu não existia. E os tempos foram passando, e o menino nasceu, quero ver o nosso filho. A mulher lhe respondeu, o malvado do desejo, destruiu o sonho meu. Nosso filho nasceu, nosso filho nasceu preto, minha alegria morreu. Pra sua mãe dona Aurora, ele foi na mesma hora contar o que aconteceu. Meu filho, o tal desejo é uma barbaridade, quando eu tava te esperando. Eu passei muita vontade de comer carne de boi, mas não tinha na cidade. Pra você nunca contei, a triste realidade. Mas agora eu conto tudo, e você nasceu chifrudo, é essa grande verdade.